Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e neste vídeo eu quero falar sobre fissura anal. Fissura anal talvez é uma das queixas mais frequentes num consultório de um coloproctologista porém a imensa maioria das pessoas que tem esta queixa chegam dizendo Doutor, eu estou com hemorroidas, como eu sempre friso em muitos vídeos que qualquer tipo de entidade patológica de doença no reto e no ânus chamam de hemorroidas pode ser câncer, eles estão se chamando de hemorroidas, pode ser uma fístula, eles estão se chamando de hemorroidas pode ser um abscesso, eles estão se chamando de hemorroidas e fissura anal não é diferente. Fissura anal acontece muito comum em jovens, em adultos, também ocorre em idosos mas é mais infrequente em pessoas acima dos seus 65, 70 anos obviamente podendo ocorrer, mas é mais comum na faixa etária um pouco menor. Fissura anal tem uma característica muito simples, sempre quando eu posso falar e dar aula sobre esse assunto eu digo, dor no reto e no ânus, obviamente existem muitas coisas mas a primeira queixa, a primeira causa mais importante de dor ao defecar ou dor após a defecação é fissura anal e muitos relatam, doutor, a minha dor não é bem na hora que eu defeco é depois que eu defeco às vezes fica duas horas ou o dia inteiro doendo depois que eu defeco e é uma dor muito, muito, muito intensa tanto que alguns estudiosos da dor dizem que a dor da fissura anal é uma das grandes dores do corpo comparado com a dor de parto e a dor de cálculo renal o que mais um paciente quando vem consultar comigo e me fala, já me leva a crer que está com uma fissura anal além de dizer que está com dor na defecação ou após defecar ou alguns dizem, doutor, estou com uma ardência doída na região do ânus não consegue caracterizar se é dor ou se é ardência também diz, doutor, eu tenho sangramento quando eu vou aos pés, quando eu defeco tem pessoas que tem fissura e tem dor e não sangram e tem pessoas que às vezes tem uma ardência e sangram obviamente que na hora do exame nós vamos conseguir detectar isso mas são os sintomas outra coisa muito comum de eu ouvir na hora da consulta e já vem na minha mente que pode ser fissura anal é aquela pessoa que diz, a dor é tão intensa que eu estou acabando de me trancar para não defecar porque eu não quero sentir a dor que eu estou sentindo e eu acabo me trancando isso chama-se bloqueio defecatório e uma das causas de bloqueio defecatório é a fissura anal então resumindo, queixas principais de fissura anal dor na defecação ou após sangramento pode ter ou não e muitas pessoas acabam se trancando para não sentir a dor da fissura o que é a fissura? a fissura anal é um corte é uma laceração num local que nós chamamos que é anoderma o que é anoderma? aqui está o ânus um pouquinho para dentro chama-se canal anal e mais para dentro chama-se reto a laceração da fissura anal não fica nem no ânus nem no reto é no canal anal é nessa região intermediária entre a parte externa e a parte interna chama-se canal anal esse tapete do canal anal a gente chama-se de anoderma e tem um corte nesse local e esse corte ele expõe as fibras nervosas do esfíncter e por isso que quando passa as fezes ali passa em cima de um nervo exposto e obviamente causa e gera muita dor quais são as principais causas de fissura anal? principais causas a de longe a causa mais comum é a constipação intestinal ou seja, intestino preso que gera fezes duras cocô duro que passa ali raspa e corta e machuca essa mucosa esse tapete do canal anal é a principal causa de fissura anal outras causas pessoas que tem diarreia crônica mas doutor há recente o senhor me disse que o cocô duro que é o que machuca só que tem pessoas que tem uma diarreia crônica que passam de 14 a 21 dias de 2 a 3 semanas e fezes diarreicas continuamente são fezes ácidas que acabam a machucando e também lacerando a mucosa desse canal anal então diarreia crônica é outra causa terceira causa comum esfregar muito forte o ânus depois que defeca tem um vídeo que eu falo sobre higiene anal que eu sugiro todas as pessoas famílias e filhos assistirem está no youtube aí desaprenda o que você aprendeu é o nome do título que é sobre o higiene anal às vezes pessoas defecam e na hora que logo nós defecamos tem uma eversão do ânus o ânus sempre faz isso e tem pessoas que logo já se limpam e esfregam com muita força muita, muita força e isso aí acaba abrindo uma laceração no anoderme outras causas mais incomuns mas que também ocorrem são causas de fissuras por causa de DST que são as doenças sexualmente transmissíveis sífilis blenorragia que é gonorreia HIV que é AIDS a síndrome da imunodeficiência adquirida linfogranuloma venéreo causado por clamídia uma série de coisas podem também gerar fissuras anais outra causa que gera fissura náussea laceração são doenças inflamatórias intestinais pessoas que tem retocolite ulcerativo ou doença de Crohn eventualmente podem ter problemas patologias no ânus e no reto perdão no ânus e no canal anal derivado dessas doenças aí tuberculose anal e retal é algo incomum mas que também pode gerar fissura outras pessoas também tem às vezes uma hipersensibilidade da mucosa por causa de cirurgias que fizeram por exemplo cirurgias de hemorróidas cirurgias de fístulas cirurgias de tumores de pólipos gigantes no reto e a mucosa fica muito sensível e passa as fezes ali pode causar uma fissura ou um corte mas para resumir que o meu objetivo aqui é sempre resumir para vocês principais causas fezes duras passou e machucou doutor e o coito anal o sexo anal é uma causa de fissura anal sim uma causa comum que na verdade acontece uma lubrifica pouco tem uma penetração de forma incorreta e isso aí pode acontecer um trauma e causar uma fissura anal existe fissuras anais agudas e crônicas hoje eu não vou falar das localizações da fissura que tem a fissura anterior em direção a parte da vagina da bolsa escrotal posterior lateral que isso aí é mais para médicos e para especialistas mas para vocês eu quero falar sobre fissura aguda e crônica fissura aguda é aquela fissura que a pessoa abre ela corte acontece nos primeiros 14 dias nesses primeiros 14 dias muitas pessoas acontecem da fissura cicatrizar por conta não precisa de nenhum tipo de tratamento o problema é quando a pessoa tem uma recorrência do problema teve um cocô duro passou e machucou aí quando vai querer cicatrizar vem outras fezes duras e machuca de novo então essa fissura aguda até 14 dias considera ela como aguda e a fissura crônica quando passa de duas a três semanas que é uma fissura que não vai cicatrizar espontaneamente a fissura aguda é uma fissura que tem tratamentos e pode evitar uma cirurgia se você procurar logo um coloproctologista para lhe dar um tratamento como é que eu enxergo a fissura aguda a fissura aguda eu coloco eu afasto as nádegas no momento da inspeção ou na hora da anuloscopia e eu vejo um corte no anoderma bem vermelhinho até a gente na hora de mexer a pessoa sente dor e sangra um pouquinho mas tu vê que o esfíncter está machucado de forma que foi quase imediata umas semanas passadas o que eu utilizo para isso? primeira coisa nós damos alguns tipos de pomadinhas ou gel que são para relaxar a musculatura tipo gel de isossorbida que é o que eu mais uso eu gosto muito do isossorbida tem muitos especialistas que gostam do diltiazem outros agora estão usando o sildenafil que é a mesma essência do viagra esses gels tudo eles são relaxantes da musculatura eles são ser usados por fora e um pouquinho tem que ser usado por dentro como em forma de parafuso que eu digo para os meus pacientes por que eles são relaxantes? porque na verdade a fisiopatogenia da fissura a fissura na verdade o que acontece? por causa do corte o reto tenta se defender o esfíncter e se aperta e essa hipertonia acontece com que tem uma hipoperfusão tem pouco sangue para cicatrizar então você tem que passar um gel que é para relaxar a musculatura para poder melhorar a circulação e poder cicatrizar outra coisa que a gente dá para tratamento de fissura aguda é os banhos de assento eu sempre digo que banho de assento você tem que aprender a fazer porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que utilizar porque banho de assento a gente usa para quase tudo de patologia no reto e no ânus tem que fazer três banhos de assento por dia tem um vídeo que eu falo sobre banho de assento quem não viu deve ver e muitos casos eu também dou um amolecedor das féssias algum lubrificante para manter o cocô um pouquinho mais macio nunca com diarreia e ensino o modo que a pessoa tem que fazer para fazer o higiene correto do ânus e a fissura crônica aquelas pessoas que demoram para chegar no especialista eu vou examinar já tem uma coisa que nós chamamos para os médicos para os especialistas que chama-se tríade da fissura crônica o que é? é o corte que é a ulceração dentro do canal anal tem uma glândula aumentada chamada papila hipertrófica que a gente vê na hora do exame e na parte de fora do ânus tem um plicoma que é uma preguinha anal que incha chamado plicoma sentinela quando a pessoa chega comigo dessa maneira e eu vou examinar e o fundo da fissura está branquinho branquinho quer dizer já tem uma fibrose tem pessoas que nessa fase a dor não está tão intensa porque já cronificou não adianta querer usar pomadinha fazer banho de assento usar um lubrificante tem que acabar fazendo uma cirurgia para retirar essa fissura e se a fissura for posterior que é a fissura mais comum a fissura de parte de trás a gente acaba liberando o esfínter para poder relaxar essa musculatura mas doutor e se eu não quiser operar primeiro a dor vai ser uma dor crônica e segunda coisa o reto começa a ter um estreitamento porque começa a se apertar o esfínter as vezes as fezes saem de forma de fita bem fininhas por causa da pessoa não operar uma fissura crônica a minha sugestão para todos é está com dor para defecar procura um coloproctologista doutor Fernando Lemos não tem coloproctologista na minha cidade vai em outra cidade para consultar com ele mas e se eu demorar um pouquinho para conseguir comece logo com banhos de assento e tomar muita água muito líquido muito suco de fruta muita fibra para não deixar as fezes ficarem duras até você poder chegar num coloproctologista fissura não é um tema muito comum muito frequente e eu agradeço a atenção de todos neste vídeo do planeta intestino e quem não se inscreveu no canal se inscreva ative o sininho que está aí que é para você ser avisado quando tiver vídeos novos nossos aqui no planeta intestino até o próximo vídeo